E os estádios brasileiros que vão sediar a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações vão ter de reservar pelo menos 1% dos assentos para pessoas com deficiência. A medida vale para os 12 estádios e para os 54 centros de treinamento de seleções escolhidos pela FIFA para receberem seleções durante as competições. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial e faz parte do decreto que regulamenta a Lei Geral da Copa.